Música Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz, Deus de glória Jeová Vai mudar a sua história Hoje aqui Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz, Deus de glória Jeová Vai mudar a sua história Hoje aqui Existe um Deus no céu Que a letra no papel não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Ele faz o que Ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta Ganha a luta sem lutar Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz Descansar o inimigo Descansar o inimigo Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz, Deus de glória Jeová Jeová Vai mudar a sua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água dormir E se Ele sobrar Faz o inferno explodir Ele sempre resolve Sempre reunião Pega o homem sem Deus E levam a unção O Seu braço é capaz De parar o trovão Este é o Deus dos deuses Vão 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 Ele faz O que Ele quer Soberano E forte até o Infinito Ei Aleluia Aleluia Ganha a luta sem lutar Vence a luta E faz Cansar o inimigo Jeová Deus de vida E de vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Vai mudar A sua história Hoje aqui É Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele sobrar Faz o inferno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Sem ter reunião Pega o homem sem Deus Sem derramação O Seu braço é capaz De parar o trovão Esse é o Deus Dos deuses Meu irmão Esse é o Deus Dos deuses Esse é o Deus Dos deuses Ah Meu irmão Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor